Olá, tudo bem com você? Sou o Enilson Ribeiro, aqui do canal do Sítio Terra Viva. Mais uma vez, é um prazer imenso estar contigo. Sou especialista em mecânica de roçadeiras, principalmente com motores a gasolina. E é por essa e outras razões que eu estou aqui para falar de uma grande promoção que está encerrando. Você ainda tem a oportunidade de adquirir conosco essa grande promoção. Mas antes, eu quero te convidar para inscrever no nosso canal, deixar as notificações aí acionadas para você receber todos os dias um vídeo de promoção, um vídeo técnico ali te ensinando a mexer com as roçadeiras. Mas enfim, vamos lá para a nossa promoção final de Black Flider, tá certo? 25% de desconto. Ainda hoje, você consegue entrar para o nosso grupo de alunos da Black Flider, entendeu? É um curso que te ensina mexer em tudo em uma roçadeira. Tudo e mais um pouco. Por que mais um pouco, Enilson? Porque lá dentro daquele curso, eu te ensino não só consertar a parte mecânica dela ali, mas também te oriento, se você for amador nesta área, te oriento a como trabalhar com todos os implementos dela ali de maneira bem tranquila, sem danificar o seu equipamento, tá certo? E também, dentro desse curso, eu estou passando os macetes de como comprar peça pela metade do preço do mercado livre. É verdade, pela metade do preço do mercado livre. Se um carburador no mercado livre custar 120, você consegue, junto ao meu fornecedor, até por 60 reais. Estou te dando um exemplo só, tá certo? E como é esse curso, Enilson? Nós começamos do básico até o mais avançado grau de aprendizado da mecânica de roçadeiras. Mas como que eu vou adquirir, Enilson? Enilson, basta você entrar no link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, também tem no comentário fixado, entendeu? Ou você pode me chamar também pelo WhatsApp, ou você pode deixar o seu contato aí, que a minha equipe entra em contato com você imediatamente. Com quanto tempo eu vou estar consertando minhas roçadeiras, Enilson? Vai depender de você. Quando eu comecei, se eu tivesse um curso desse, com 30 dias eu já estava ganhando um dinheirinho consertando as máquinas. Isso se eu quisesse consertar para as outras pessoas. Tá certo? Até 30 dias você já está parando de sofrer, dependendo de outras pessoas para consertar o seu equipamento. Como que eu vou comprar, Enilson? Posso dividir? Pode dividir até em 12 vezes no cartão. 25% de desconto, só hoje. Mais de R$120,00 de desconto nesse curso. Temos o nosso grupo VIP, também no Telegram, que você pode estar ali interagindo junto comigo. E eu estou sempre visitando o site do curso, e vendo lá como que estão a questão das aulas dos meus alunos. Para mim, se puder, se precisar, se necessitar, sempre eu estou gravando vídeos extras com aulas de reforço ali para você. Tá certo? Um professor que dá aulas de reforço. Isso não é comum. Nós fazemos isso no curso. O nosso propósito é fazer com que você deixe de sofrer, dependendo de outras pessoas, sem ter conhecimento para consertar a sua máquina. Eu quero formar mecânico por todas as partes deste Brasil. Hoje me ligou um cidadão do Mato Grosso, DDD65, me parece que Cuiabá. Ele disse a Nilson, estou querendo adquirir esse curso porque realmente é igual você diz nos vídeos. Realmente é daquele jeito que não tem, a gente fica escravo de oficinas, e não tem muitas oficinas, deixam a desejar, e às vezes demora muito, e às vezes pega um valor que não é a desonestidade, às vezes sim, você entendeu? Nem sempre, mas às vezes isso acontece. Então, qual que é melhor? Você ter que depender de outra pessoa ou você viver uma vida livre, liberto? Saia da escravidão de depender de outro mecânico para arrumar a sua roçadeira. Nós estamos aqui para resolver o seu problema. Está fechado? Vamos fazer esse curso? Eu estou esperando eu e minha equipe, nós estamos esperando você lá. Entre agora e faça parte do curso Concerto de Roçadeiras. Um forte abraço. Lembrando, lembrando, final de promoção. Apenas hoje, até meia-noite, você consegue adquirir esse curso deste valor. Está ok? O link está aqui. Adquire agora. Faça sua matrícula e vamos lá.